9 mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estarei trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Shwek é a história de todos os filmes em um vídeo. Lá do canal do Clark, vocês gostaram muito do reação que eu fiz dele sobre ele falando de Iceback e do Scooby-Doo, vocês pediram mais um vídeo dele, tem outro aí também, que eu estarei vendo outro dia, mas hoje é sobre o Shwek. Bora ver naquele mesmo esquema de cima para vocês verem as reações, beleza? Com certeza! Então não vai deixar o seu like bem esperto para ajudar o negão, se inscreva no canal, ative o sininho, se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai que delicia, hein? Reites, a poderosa Black Shark está aqui, para vocês beijarem à vontade. Continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Se enrolação se demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro. Depois da vinheta, valeu-a! Alexandre Maria E aí, jovens, tranquilo? Opa! E hoje veremos Shwek, todos os filmes, em um único vídeo. Bora ver essa parada aí. Primeira vez que você está aqui, aí vai uma breve explicação. Basicamente, eu resumirei todos os filmes, darei a minha opinião ao decorrer disso tudo, e no final de cada review eu darei uma nota para os filmes. Bom, aqui conhecemos Shwek, um ogro que vive na tranquilidade do seu pântano, tomando banho de lama, comendo óleos, e expulsando esses filhos de uma mãe que tentam caçá-lo. E tudo está indo até que tudo bem, até que começa a ir até que tudo mal, porque o malvado Lord Farquaad está fazendo meio que uma ditadura militar com os animais e seres de Contos de Fadas. E esses seres acabam indo se refugiar justamente no pântano. O quê? Estão fazendo no meu pântano! É aí então que, junto com o burro falante, que é o personagem mais legal e chato do filme ao mesmo tempo, ele é totalmente avesso ao Shwek. Tipo, o Shwek não gosta de falar e nem de fazer amigos, já o burro passa o filme todo falante. E para mim, essas duas personalidades deixam o filme mais incrivelmente legal do que ele já é por si só. Mas é isso aí, Shwek e Shurro fazem uma parceria e juntos eles vão até o grande castelo do Farquaad. Esse deve ser o castelo do Lord Farquaad. Será que ele está querendo compensar alguma coisa? Pô, Mané, eu lembro dessa dublagem aí do Bussunda, Mané. Muita gente diz que essa cena tem um certo duplo sentido, e que o que o Lord quer compensar é o tamanho da roupa. Mas não, para mim é só o castelo mesmo. Na verdade, pode até ser o tamanho da parada, porque em determinado momento do filme, o burro fala isso. Lá é do Lóga. É, eu sei. Shwek acha que o Lord Farquaad está tentando compensar alguma coisa. Mas eu acho que ele tem um minuto... E o filme também é cheio dessas piadinhas aí. Ai, cara. Digamos que isso daqui é um filme adequado para crianças, mas realmente feito para o público adulto. Enfim, fora tudo isso, a treta do Lord Farquaad é assim... Rapidinho, eu lembro de uma parte... Eu acho que não é esse Shwek aí, não. Não, eu acho que é. Esse primeiro. Que o Shwek vira humano, né? Ele... É nem assim, cara. Eu não tô lembrado hoje. Tem um tempo que eu assisti Shwek. Que ele se transforma em humano, a Fiona também vira humano, a pá. Aí tem uma parte que ele entra num celeiro, se eu não me engano. E aí lá tem três mocinhas lá, né? E essas três lá, elas ficam falando uns negócios, né? Que é só coisa que adulto vai entender, né? Não, deixa que eu faço isso. Não, eu dou uma assistência maior. É outra. Não, eu dou melhor. Eu falei, rapaz, mano. Isso não é para criança não, mano. Ele quer se tornar rei. Mas para se tornar rei, ele precisa se casar com uma princesa. E essa princesa tá guardada em um castelo protegido por um dragão e secado por lava. Não, não, nesse primeiro não era, não. Acho que foi no segundo filme. O rei, como o grande homem que ele é, manda os dois irem resgatá-la. E em troca, ele devolverá o pântano do ogrão. Certo, ogro. Façamos um trato. Vá nesta busca por mim e eu lhe devolvo o seu pântano. Que tipo de busca? A dupla dinâmica então aceita e juntos eles embarcam nessa longa aventura. Maneiro. Rapaz, tô vendo que eu vou tomar um flag desse bagulho. Vou ter que pular esse negócio e sair lá no YouTube. Vou ter que cortar, talvez. Vou ver se ele tomou flag. Porque isso daí é trilha sonora de... Esqueci qual agora, não sei se é do flash. Eles passam por uma ponte que se cair já era. É sim. Passam pelo dragão. Ah, o Dragon Ball. E o Poupim acabam chegando na princesa. Olha a energia que é isso. Boa, Shrekão. E depois disso, ele sai vazado do castelo em uma das melhores cenas de perseguições de todo o cinema. Aliás, coitada do dragão, que até se apaixonou pelo burro e só queria tirar o atraso. Mas como o Shrek não gosta dessas coisas aí, ele tira todo mundo de lá e deixa a coitada da... Dragoa, acabei de ver no Google, presa no castelo. Enfim, prosseguindo. Agora, tire esse capacete. Você é... um ogro? Tava esperando o príncipe encantado? Bom, na verdade, eu tava. Apesar desses culachos, rapazes explicam pra ela toda a situação e ela acaba entendendo. Então, gentilmente, todos eles decidem prosseguir até o castelo do Lorde. Gentilmente. Muito gentilmente. Gentilmente. No meio do caminho, a Fiona surta do nada e fala Cara, eu quero acampar porque o sol tá indo embora. Então, eles param e o Shrek aproveita pra dar uma desabafada com o burro. Mas então, de manhã, a Fiona acorda e começa a cantar, como qualquer outra animação bonitinha da Disney. É, olha aqui que coisa linda. Cara, isso é muito foda em Shrek, tá ligado? O filme abandona todo aquele clichê convencional e bonitinho e faz algo bonitinho sem ser convencional. Por exemplo, hoje em dia nas animações, essa parada da mulher ser a princesinha indefesa não é tão frequente como antes. E acredito eu que Shrek foi um dos primeiros filmes animados a mostrar uma princesa desse jeito. E isso é ótimo. Resumindo, é um filme que quebra as regras e os encantos desses contos de fadas clássicos. Ele faz o público se perguntar por que um príncipe precisa ser perfeito ou por que uma princesa precisa ser tão bonita. E isso, meus caros, principalmente pra época, foi incrível. Foi mesmo. Mas peraí, craque, por que tu tá falando de princesa bonita ou feia? A Fiona é bonita. Nós sabemos, nós sabemos. É, meu caro, mas o que você não sabe é que ao pôr do sol ela se transforma em um ogro. Sim, um ogro. E para se livrar desse feitiço ela precisa dar um beijo no seu amor verdadeiro. Muito foda. Essa parte de amor verdadeiro não mudou, mas... É, cara, o Shrek escuta a Fiona falar essas coisas dela mesma e pensa que é com ele. E aí, as coisas que estavam indo tudo bem, começam a ficar tudo mal. E consequentemente, Fiona e Shrek se separam. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir, sem lágrimas do olhar. Então começa aquele clima triste e etc e etc. Porém, entretanto, todavia, o nosso querido burro fala pro Shrek que a Fiona não estava falando dele. E juntos eles vão até o castelo montado na dragoa pra tentar impedir o casamento. Lá o Shrek se declara, a Fiona revela sua verdadeira face, a dragoa literalmente come o rei, sim, come. E juntos eles vivem felizes para sempre. É o amor! Shrek faz um senso abdifuso de crítica e bilheteria. Ele com certeza é um filmaço e é por isso que, comigo, o primeiro filme do Shrek tem um 10. Segundo filme. Opa. Fiona e Shrek agora são ogros casados e felizes. E tudo tá indo até que tudo bem. O Shrekão tá mandando ver. Até que começa a ir até que tudo mal. Porque adivinha só, os pais da Fiona querem conhecer o Shrek. No começo o Shrek não quer ir. Mas de qualquer forma ele acaba aceitando. E juntos todos eles viajam até a cidade de tão, tão distante. A gente já chegou. A gente já chegou. Ok. A gente já chegou. 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 Meu Deus, é muito chato, mano. Isso não tem graça. Chegando lá, o pai da Fiona fala. Que p*** é essa aí. Minha filha ainda tá transformada numa ogra e tá casada com um ogro. Eu não gostei dessa parada aí, não. Esse ogro ali é um comédia. É, vacilão. Aqui também conhecemos a fada madrinha. Que é uma personagem odiável, detestável, deplorável. Eu odiava ela quando criança e agora odeio ainda mais. Bom, o problema aqui é que no passado foi essa fada junto com os pais da Fiona que aprenderam no castelo. Eles tinham um trato que era o seguinte. O filho da fada que deveria salvar a Fiona. Ou seja, ele se tornaria rei. E como recompensa, a fada madrinha não transformaria o pai da Fiona em sapo de novo. Porque ele era um sapo. Porém, entretanto, todavia, quando o encantado, filho da fada madrinha, chegou lá, não tinha mais ninguém. Só esse lobo que eu até hoje não sei se é homem ou mulher. Mas enfim, por essa confusão toda, o pai da Fiona pensa. Eita, vou ter que matar o Shrek. E é aí que ele decide contratar um assassino de aluguel. Um assassino de aluguel que provavelmente você já sabe quem é, né? O gato de boetas. Sim, o gato de botas. Mais conhecido como o melhor personagem do filme. Quer dizer, na verdade, eu não sei, mano. Vou deixar vocês decidirem aí nos comentários. Eu acho que ele é um... Timi burro ou Timi gato. Eu sou Timi gato. Eu sou Timi gato também. Bom, o fato é que o gato, ao invés de matar o Shrek, acaba também entrando pro time. E pra tentar agradar todo mundo, a galerinha do bem acaba tomando uma poção mágica de transformação. Ah, é esse segundo aí. Pareço diferente? Para mim, eu não tenho burro. Talvez não funcione com burros. Cara, outra coisa que eu não mencionei é que esses filmes do Shrek são cheios de frases, palavras e imagens que viraram memes. Tipo, tem um monte. Isso daqui é um clássico. Mas então, eles tomam as poções e no outro dia, o Shrek se transforma em um ser humano. O burro vira um cavalo. A Fiona também vira um ser humano, porque a poção afeta você e o seu amor verdadeiro. E o gato vira um gato. Ele não se drogou. Mas enfim, o importante é que agora o Shrek tá pronto pra fazer a Fiona feliz. O cara tá bonitão. Até assediado ele é. Por que sempre meia noite? Ai, me escolhem. Eu quero dar primeiro. Não, eu quero dar. Pois eu darei melhor. Só vai. Que eu falei. Bom, pra fazer com que a poção fique permanente, é preciso que role de novo o tal beijo do amor verdadeiro. Então o Shrek vai atrás da Fiona e bum. A fada madrinha safada do mal o prende e enrola todo mundo, fazendo com que o filho dela se passe pelo Shrek. Pelo Shrek. Mãe, sou eu o Shrek? Eu sei que é difícil desfazer uma primeira má impressão, mas e então? O que vocês acham? Depois ela chega assim no Shrek e fala. Tá vendo aí? Ela se apaixonou pelo meu filho. Ela tá feliz. E se você a ama, você tem que deixar ela aí. E é aí que como todo e qualquer corno conformado, o Shrekão vai pro bar afogar as mágoas. Meu orgulho caiu quando subiu a voa. Ai, deu ruim pra mim. Bom, depois de afogar as mágoas, o Shrek descobre que a Fiona não tá nada feliz. Ele descobre que tão enganando ela, dizendo que o Shrek é o encantado. Então ele tenta impedir tudo isso, mas já é tarde demais. Joga pimenta nele. E é aqui que, para mim, vem uma das cenas mais legais e memoráveis do filme. Que é a cena da galerinha do Sulto de Fadas salvando o Shrek da prisão ao som da trilha sonora clássica de Missão Impulsiva. Exatamente. E é claro que eu não vou poder mostrar a cena completa aqui, porque o YouTube é um filho de uma Fiona. Mas enfim, Shrekão e sua turma então se libertam, recrutam um foco em biscoito gigante que, convenhamos, daria uma surra no Kong e no Godzilla juntos. E finalmente chegou a hora da porrada. Cara, na moral, cara. Ai, meu Deus. Ai, cara. Ah, dane-se, vou deixar tudo do jeito que tá mesmo, se der flag, foi assim. Então, e aí? Ah, eu, hein? Feuda-se. É isso. No final, o pai da Fiona se sacrifica pela filha, se transforma em um sapo, a fada madrinha vai pro saco e juntos, como ogros, eles vivem felizes para sempre. E, ah, talvez você nunca tenha visto, mas nas cenas pós-créditos desse filme, quem aparece por lá é a dragoa. Isso. Não aparece sozinha. Aparece com a dificuldade já. Agora eu te pergunto, como é que foi essa mecânica? Então, tudo bem. O cara é um jegue, né? Ou um burro. Não, não é um burro. De repente ele tem um negócio assim, do tamanho do meu braço, aí conseguiu chegar na dragoa lá. Ok, acho melhor eu não me perguntar como foi que isso aconteceu. Cara, esse filme também é incrível. Tem mais personagens, inclusive todos eles muito legais. Tem mais aventura, mais ação. Ele expande o universo do filme e aumenta a nossa compreensão dos personagens originais. E, resumidamente falando, é assim que se faz uma sequência. Mas, em baterias, o filme lucrou o dobro do filme anterior. Os caras fizeram quase um bilhão de dólares. E, nas críticas, o filme também foi hiper bem. Inclusive, foi indicado ao Oscar de melhor animação. E é por isso tudo que, comigo, ele também tem um 10. Se você não gosta desse filme, você tem algum problema. Você tá errado. Muita coisa. Concordo contigo. Talvez funcione com burros. E agora, Shrek 3. O pior deles. Assim, vamos lá. Eu também só curti o primeiro e o segundo. Esses dois, pra mim, são os melhores. O segundo, então, na minha opinião, é melhor do que o primeiro. Por causa do que ele falou também, abrangeu mais o universo, teve mais personagens, mais aventuras. Foi bem engraçado, não que o primeiro não tenha sido, que foi bem memorável também. Mas teve muita coisa legal no segundo. Eu gostei demais do segundo. Pra mim, é o melhor. O meu preferido. O segundo, se é. Daí em diante, eu não lembro de ter assistido mais. O terceiro, não sei se é o Shrek pra sempre. Eu não lembro agora. Tem o Shrek pra sempre, o Shrek terceiro. Então, sei lá. Esses aí, eu não lembro. Então, sei lá. Pra mim, caiu a produção desse daí. Sei lá. O filme começa mostrando que o Encantado tá triste e com raiva, porque ele queria ser o rei. E o Encantado, pra você que tem Alzheimer, é o filho da fada madrinha que morreu. Filho da fada madrinha que morreu, é. Diferente de outros filmes infantis que tem medo de matar personagens, aqui eles matam mesmo. Bom, Fiona e Shrek estão felizes, o burro também tá feliz. Apesar de que no filme passado a gente vê que ele tinha seis filhotes e aqui ele só tem cinco, o que é bem estranho. Mas, enfim, o gato de botas também tá lá de boa e tá todo mundo de boa. Bom, para o filme ir pra frente, alguma merda precisa acontecer. Então, o rei de tão, tão distante morre. Mas então, agora quem ficou com o trono foi o Shrek, que não tá muito afim. O negócio do Shrekão é o pântano. Mas é isso, o Shrek não tá afim de herdar nada. E é aí então que o burro, o gato e o ogrão embarcam em uma aventura para encontrar o Arthur, primo da Fiona, o carinha que pode se tornar o futuro rei. Depois de um tempo eles acabam o encontrando. E o problema é que esse Arthur, além de ser um fracassado, também não quer ser rei. Que é um arregão. Mas é aí que o Shrek ameaça enfiar esse taco na bunda dele e ele acaba aceitando e se tornando rei. Ai, que delícia! É... Olha, eu não lembro disso tudo aí não, mas... Ok. Pera aí, eu acho que isso aconteceu no por... Que eu vi ontem, aqui deve ser diferente. Bom, enquanto o Shrek tá lá tentando resolver os seus problemas, Mas o Encantado tá tocando terror no reino de tão, tão distante. Porque agora ele quer matar o herdeiro do trono. Aham. Livre-se desse novo rei, certo. Mas traga Shrek pra mim. Tenho uma surpresinha guardada pra ele. Aham. Sacada do... O Shrekão chega lá, salva todo mundo, come o Encantado da forma não literal e acaba Se tornando o rei de tão, tão distante. Eu acho que esse Clark tá vendo muito o Boku no pico, mano. Sei lá, mano. Só suspeito. Sei lá. Pera aí, isso aí foi em outro filme que eu vi ontem. Na verdade, o Shrek, o burro e o gato são capturados. E o Arthur é mandado embora. Mas não importa. O importante é que todo mundo se solta e vão ao resgate do Shrek. Porém, entretanto, todavia, dá errado. E agora vai todo mundo morrer. Porém, entretanto, todavia, dá certo de novo. Porque o Arthur cria coragem e vergonha na cara. Faz com que todos os vilões fiquem bonzinhos com a porra de um discurso. E no final, o único malvado é o Encantado. Que acaba sendo comido pelo Shrek da forma literal. Não, na verdade, ele é esmagado por uma torre. Mamãe! É assim que se faz um filme infantil. Esmagando pessoas. Enfim, por fim, o Arthur se torna o rei de tão, tão distante. Eu não lembro dessa parte, vamos ver até o final. Entretanto, o Shrek volta para o pântano e tem um monte de Shrekinhos e Shrekinhas com a Fiona. Esse terceiro filme é uma sequência satisfatória. Mas se formos compará-lo com os dois primeiros, ele não chega nem aos pés. Apesar dele ter feito muita grana, as críticas tacaram o pau no filme. Falaram que ele era sem coração e que tinha muitos personagens para focar. Para mim, ele é um filme que não tem tanta emoção e originalidade quanto os outros. Mas ele não chega a ser ruim. E é por isso que, comigo, Shrek terceiro tem um sete. E agora, o último filme. Mas antes, eu gostaria muito que você deixasse o gostei aí e se inscrevesse e me seguisse lá no meu Instagram quando isso daqui chegar ao fim. Se tu não fizer isso, tu não tem coração, cara. Porque olha o olhar desse gato. Enfim, esse filme começa mostrando que no dia em que o Shrek resgatou a princesa Fiona do castelo, Os seus pais estavam prontos para assinar um acordo com esse cara que eu vou chamar de vilão mágico. Porque o nome dele é muito difícil. O acordo era o seguinte. Os pais da Fiona dariam o reino pra ele e em troca ele a tiraria do castelo e a livraria da maldição. Porém, como já sabemos, o Shrek foi mais rápido do que ele e por isso ninguém assinou acordo nenhum. Fazendo assim com que a vida desse cara só fosse de mal a pior. Então ele odeia o Shrek. Eu odeio, eu odeio você, eu odeio você. E o Shrek, cara? O Shrek tá entediado. Esse também eu não vi. Sempre vivendo as mesmas coisas de sempre. O cara tá sentindo falta do tempo em que ele era apenas um ogro assustador em seu querido pântano. Ou seja, saudade de quando ele fazia o urro. Faz o urro. E é aí então que o Shrek briga com a Fiona, junta o útil ao agradável e faz um trato com o vilão mágico para se tornar um ogro temido de volta por um dia. Em troca, ele precisaria dar um dia de sua vida. Um dia do passado. Ou seja, um dia por um dia. Uma alma por uma alma. O ogrão então assina a porcaria do papel e acaba indo para uma realidade onde ele realmente é um ogro assustador. Porém, entretanto, todavia, temos agora uma porrada de problemas. Primeiro, nessa realidade ninguém conhece o Shrek. Segundo, a vida de todo mundo que conhecia o Shrek antes disso tudo tá uma merda. Terceiro, o vilão mágico do nome esquisito agora é rei. Um rei mau. Resumindo, ele pegou um dia de vida do Shrek e fez um mundo em que o Shrek nunca existiu. Olha, você nunca conheceu a Fiona e seus filhos não existem. Nossa, mano, eu amo quando um filme aborda esse conceito de paradoxo e linha do tempo alternativa. É meio confuso, mas eu amo mesmo assim. Enfim, mesmo não conhecendo o Shrek consegue convencer o burro ao ajudar a sair dessa. E pra sair dessa, adivinha só, ele precisa dar o beijo do amor verdadeiro. Ô, só topo se me levar pra jantar antes. Tudo nessa saga se resume a beijo do amor verdadeiro. Se eu vivesse nesse mundo do Shrek, eu com certeza já estaria morto, pois eu não pego ninguém. Mas e aí, cara, cadê a Fiona pro Shrek tacar-lhe um beijo? Bom, a Fiona tá embaixo da terra. Como assim, craque, ela morreu? Não, ela agora é a líder de um tipo de resistência dos ogros que vive embaixo da terra. E como ela também não conhece o Shrek, obviamente, ela não vai querer beijá-lo. É, Shrek, infelizmente, você não é tão bonito quanto pensa que é. Tentando se aproximar da Fiona, o Shrek conhece o gato de botas dessa realidade paralela, que virou o gatinho de estimação da Fiona e tá meio acima do peso. Alimente-me se for capaz. Cara, eu dei muita risada dessa p***, porque gordo já é engraçado. Quanto mais um gato gordo. Bom, agora o Shrek vai ter que provar pra Fiona que ele é digno. Então ele tenta convencê-la em uma cena que eu particularmente acho bem bonitinha. E quando ele tá quase lá, os ogros são atacados e capturados pelo flautista mágico, O amando do vilão mágico. Essa parte aí, assim, esse Shrek aí eu não vi do início. Mas eu lembro que eu tava passando de canal aí, eu não lembro qual canal agora, que tava passando essa parte, foi, pô, que Shrek é esse? Eu nunca vi esse Shrek, eu vi dessa parte aí deles dançando aí, a Fiona assim, eu não entendi nada do que tava acontecendo. Aí, assim, depois de um tempo que eu entendi que depois passou de novo no outro canal, aí eu vi um pouco antes dessa dança acontecer aí, essa parte do Shrek aí, meio que tentando se declarar pra ela, e eu meio que liguei as pontas, assim, depois que eu fui entender que aconteceu alguma coisa assim. Assim, eu não entendi tudo, é claro, né? Não dessa forma que eu tô entendendo agora, agora eu vi porque eu não vi assim, assim, nisso aí. Mas enfim, dessa parte aí pra lá, eu acho que eu assisti. Assisti tudo? Não lembro agora. Enfim, cara, eu sou meio doido nessas paradas. Ver do cara é tocar uma flauta e fazer os outros dançarem, é muito foda. Enfim, o gato e o burro salvam a Fiona e o Shrek dessa parada. E com uma hora de filme, a Fiona finalmente beija o Shrek. Mas dá errado. Eu acho que a Fiona não me ama. Talvez não funcione com burros. Depois disso, o Shrek se entrega para o vilão mágico, com a condição de que ele liberte todos os ogros. E aí, a Fiona se dá conta de que ele é um grande ogro verde gostoso do bem, se apaixona por ele e taca-lhe o beijo do amor verdadeiro. Fazendo assim com que tudo volte ao normal e com que o Shrek se dê conta de que tudo que ele precisa, ele tem em casa. Porque tudo que o homem precisa, ele tem em casa. Chega! Excesso de bilheteria. Já as críticas achou ele mais ou menos. Eu quero que a crítica tome um suco. E é por isso que, comigo, Shrek 4 tem um 10. Ou 9, não sei. Se decidam aí por mim. Enfim, progresso, me segue no Insta, deixa o like, etc, etc. Esse daí eu tenho que assistir o público. Sejam felizes. Como se isso fosse acontecer. Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu. Eu, hein? O negócio está aí. Bom, é isso, gente. Eu também, como eu falei e repito. O Shrek, pra mim, é uma das obras-primas de animação, cara. O segundo, pra mim, ainda é o melhor. Não adianta. Mas, o terceiro, no caso. Acho que é o Shrek terceiro, aquele. Não assisti. Teve poucos trechos, assim, na verdade, que eu vi. Mas não assisti a assistir tudo. E esse quarto também é a mesma coisa. Tipo, eu peguei passando num canal aí, aleatório. E eu assisti da onde estava. Então, eu tenho que pegar esse quarto filme dele e assistir pra poder ter minhas conclusões. Mas, é isso, né? Gente, é isso. Eu vou ficando por aqui. Link do Clark está lá na descrição. Meu filho tá chorando pra caramba. Não sei o que eu acho aqui. Eu vou dar uma olhada depois. Deixa nos comentários se vocês querem aí que eu assista com vocês. Tá bom? Aquele que tiver mais like-ups. É isso que eu vou ver. Beleza? Então, é isso. Obrigado a todos. Se cuidem. Até a próxima. E valeu. 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 Valeu.